Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay Rousdal e sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é a parte 2 sobre aquele vídeo que eu falei sobre como tonalizar o cabelo se você usa gonidina. Então eu vou estar aqui respondendo as perguntas que vocês fizeram nos comentários. A Vanessa falou, eu queria alisar e pitar e deu ruim. Meu cabelo agora não vive sem cronograma capilar. Então Vanessa, me explica aí. Você pintou com o que minha amiga? Me conte mais sobre o seu cabelo. Como estava o seu cabelo antes de receber a química? Você fez o teste de mecha para saber se ele ia resistir a química de alisamento? Você usou tintura ou coloração na hora de pintar? Então gente, sempre avalie o estado do seu cabelo atual e some com o dano que a química vai trazer na hora de você fazer esses procedimentos aí. Até mesmo químicas compatíveis pode dar corte químico, tá? Já falei em outros vídeos que a gente não coloca a gonidina em cima de gonidina. Então a parte que você processou ali com alisamento você não repete. A gente faz o retoque apenas de raiz que é na parte virgem do cabelo. Então tome muito cuidado de você estar jogando químicas compatíveis, tá? Não é porque o negócio é compatível que você pode jogar uma coisa em cima da outra. Atendendo ao pedido da Joyce Brita, já se virou assim pra mim. Eu gostaria que você fizesse um vídeo futuramente falando sobre possíveis tonalizantes que uma pessoa com gonidina pode usar. Olha o vídeo aqui em questão. Então eu vou mostrar fotinho de alguns tonalizantes, tá? E aqui eu vou mostrar o da Mave, que é uma máscara pigmentante. Eu achei o da Mave nas cores preto e vermelho. Eu não sei dizer se tem outras cores. A Color Explorer, a Beauty Color, que também é uma máscara tonalizante, tá? Você que tem gonidina, você pode usar. Mas ela tem cores fantasia. O Dedicace, que a colega ali falou, da L'Oreal, você também pode usar. O Banho de Brilho da Keraton, também é um tonalizante que você pode usar. A Mende também tem máscaras pigmentantes, tá? Mostrando aqui as fotinhos das máscaras pigmentantes da Mende, você também pode usar elas. Se você tem cabelo castanho, é fácil você ir por maçala, tá? Você não precisa descolorir o cabelo, não. Se você tem cabelo preto, ir por maçala já é um pouco mais difícil. Eu esqueci de citar a Top Life, que foi a máscara pigmentante que eu usei pra tonalizar meu cabelo. Eu usei o azul, mas ela tem outras cores, como preto, castanho, marsala. Cores que não são cores fantasias. E você pode jogar nos cabelos pra ou dar banho de bílho, que é ou seja, misturar com creme branco, né? Ou colorir cabelos descoloridos. Porque ela tem cores fantasias, como o azul, o pink. Você também pode estar usando a Top Life, que é uma máscara pigmentante, gente. Aliás, se você procurar no Mercado Livre, tem muitas dessas máscaras pigmentantes de N marcas que você pode estar usando aí. Que é só máscara mesmo, é um creme de tratamento com cor. Então, são esses aí que eu dei uma pesquisada no mercado e que se apresentam compatíveis. E que vocês, nos comentários, deram algum tipo de feedback que gostam ou que se dão bem. Se tem outro tonalizante de outras marcas que você gosta, escreve aqui nos comentários. Mas não esquece de deixar claro, não, se é banho de brilho, se é tonalizante, se é máscara pigmentante. Olha, máscara pigmentante tá marca, banho de brilho tá marca. Pra galera que tá aí nos comentários saber que tipo de produto é, tá? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é não, tá? Algumas colorações mesmo, tome muito cuidado, porque elas não são necessariamente colorações. Elas estão lá com colorações, mas na verdade são tinturas semi-permanentes. Então, veja aí que talvez possa ter uma amônia ali na fórmula e se o cabelo possa não responder tão bem. Eu vou aqui ler um pouco do depoimento da Isabela pra vocês acompanharem a Via Sacra da Isabela. Lá vamos nós. Ela usou a Guanidina da Evolux e ela adorou. Muito obrigada pelo feedback, que bom. Ela tem o cabelo cacheado e ela usou a Guanidina não necessariamente pra alisar o cabelo, mas sim pra reduzir um pouco o cacho, pra deixar mais definido. Então, é só diminuir um pouco a força da Guanidina. E aí, pra baixar um pouco o volume, ela usou cinco dedos abaixo da raiz e ela gostou muito do resultado. Ela tá muito satisfeita. Ela quer continuar cacheada. Certíssima. E aí surgiu uma dúvida cruel. Por quê? O quê? Ela quer usar a Max Tone Free, que é um produto para colorir cabelos. Eu tô usando a palavra produto, porque a gente vai entrar no que é essa Max Tone Free daqui a pouco, tá? E aí ela diz que é permanente, porém sem amônia. A cor que eu quero é 8.0. Louro claro. Tem OX de 30 volumes. Eu dei uma olhada nessa Max Tone Free. Eu vou mostrar a foto aqui. E eu entendo a confusão dela, porque é uma tintura que se apresenta ideal pra cacheadas. Então, se ela se coloca pra cacheadas, gente, ela não imagina que esse cacho é ou de permanente ou que você botou alguma química. Então, assim, esta é uma tintura permanente para cabelos sem química. Apesar da caixa não fazer, e eu dei uma olhada nas fotos ali da caixa, eu não vi, pelo menos, um aviso falando que é compatível com todas as químicas. Não tem esse aviso na caixa. Mas, assim, gente, é tintura. Tem água oxigenada. Você que tem cabelo com guanidina, não pode descolorir. Eu não recomendo você realmente usar a Max Tone Free, porque ela é uma tintura permanente com água oxigenada. O processo de revelação da cor é pelo processo da água oxigenada. Você relaxa o cabelo com guanidina, seja pra alisar ou pra soltar cacho. Você não pode usar tinturas permanentes. O risco de corte químico é muito grande. Oi, Angélica, tudo bom? Que mulher linda, gente. Muito obrigada pelos homens dias, Angélica. A gente faz o que pode aqui, viu? Ainda fala tudo pra gente não fazer besteira no cabelo, hein, amiga? Não é porque eu fiz as minhas besteiras que você vai fazer também, né? A gente tem que dar o exemplo aqui nessa internet. E aí, ela usou o tonalizante azul da Saluline e o cabelo dela caiu muito. Angélica não é a primeira pessoa nos comentários aqui que já usou esse tonalizante e o cabelo caiu bastante, tá? E agora ela tá tomando suplemento pra fortalecer o cabelo. Concordo, tá certíssima. Suplemento, aliás, não importa muito qual é a etapa da sua vida, sabe? O suplemento não é só pra crescer cabelo, mas pra fortalecer, aumentar volume. Então, gente, você consulte aí com o seu médico, o seu especialista, tricologista, que suplemento é sempre uma boa, né? Pra deixar o cabelo mais forte. Um beijo, Dom Maranhão. Um beijo, Salvador Pai, é pra você, Angélica. Tá certíssima. Tá cuidando do cabelo. Deve estar fazendo coronagrama capilar também. Mas eu mesma tô doida pra colocar suplemento no meu cabelo pra... Sabe? Tô precisando... Eu confesso que já tô precisando usar suplemento alimentar no cabelo. Tô enrolando, né? Porque é tempo. A Lívia, de novo, aqui nos comentários, ela falou que quer muito assumir os fios brancos, mas a guanidina deixa o cabelo verde. E aí, o cabelo dela só aceita banho de brilho, tonalizante com pouca amônia, só resiste até a segunda ou terceira passada. Então, ela, nesse comentário dela, ela já fez vários alertas aqui, né? Fique atento às fórmulas dos tonalizantes, porque alguns deles podem conter amônia. É você saber ler o nome do princípio ativo. E assim, ela aplicou poucas vezes e o cabelo dela caiu com esse tipo de tonalizante que tem amônia. O problema é a gente saber identificar quais são esses tonalizantes, gente. Porque, muitas vezes, as marcas não deixam isso claro pra gente. Assim, pra você assumir os fios brancos, eu vou lhe dar uma dica, tá? A minha tia usa o shampoo matizador da Salon Line. Ela tem cabelos brancos, ela usa guanidina e ela gosta de deixar o cabelo bela, bem roxinho, bem alvinho. Ela usa esse shampoo aqui. Ela queria um shampoo matizador e eu comprei esse shampoo pra ela. E na primeira aplicação, o branco dela ficou bem branquinho. Ficou assim, meio leilazinho. Ficou muito bom. Minha tia gostou bastante, viu? Eu até vou trazer minha tia no canal, porque minha tia andou aprontando arte no cabelo, gente. E aí, ela vai aparecer no YouTube que ela andou aprontando com o cabelo. Mas, esse shampoo da... Foi só o shampoo, viu? Ela não usou a linha toda, não. A máscara, o condicionador. Só o shampoo já deixou o cabelo dela, assim, bem neutralizado dos amarelos e tudo mais. Então, é uma boa dica. E aí, ela me perguntou qual era o tonalizante que ela usava. Qual é o tonalizante que eu uso. Porque todos os tonalizantes que ela encontra, ela encontra uma porção pequenininha de amônia na fórmula. Isso significa que a Lívia, ela sabe ler fórmula de tonalizante. Ó, Lívia, o que eu tô usando atualmente é máscara pigmentante, tá? A que eu usei da última vez foi da Top Life. Foi essa que eu usei da última vez que deixou meu cabelo azul, tá? Mas, no meio do vídeo aí, eu já citei outras máscaras pigmentantes que você pode estar usando. Mas, é aquele negócio que, sobre cobrir brancos, vai cobrir temporariamente. Nossa colega aqui contou que ela já sofreu corte químico com tonalizante. Sofreu corte químico severo achando que o tonalizante era compatível com o ácido da progressiva. E nem tinha formol. Agora, não faço mais isso. Você tá vendo aí que não é só as pessoas que têm guanidina, que têm algum tipo de problema com o tonalizante. Que, muitas vezes, as marcas não deixam claras sobre o que vem na composição. Então, vamos lá, tá? Mas, pode ser que o princípio ativo da progressiva dela não tenha sido compatível com a amônia que, talvez, o tonalizante dela tenha. Tem uma porção bem pequenininha ali, que nem a Lívia falou. Mas, talvez, esse tonalizante tenha alguma quantidade de amônia. E aí, quando juntou com a progressiva, deu ruim. É aquele negócio que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem que aprender, literalmente, não é ler o rótulo, sabe? O que vem escrito na fachada. É ler a composição dos produtos mesmo, pra gente entender do que se trata. Pegar uma base como exemplo, tá? Entenda uma coisa, tá aqui o rótulo, aqui, a embalagem, é só pra fazer propaganda, tá? Dizer o que é, que é bonitinho, ah, sem amônia, não sei o que. O que vai dizer que é sem amônia mesmo, é a composição aqui atrás. Então, a gente tem que aprender a ler, não é isso aqui, não. A gente tem que aprender a ler a composição dos produtos que a gente tá usando no cabelo aqui atrás. Eu peguei uma base como... Mostra, gente, porque eu tava sem um produto de cabelo aqui, à mão, pra fazer isso. Como você já conhece o meu estúdio, sabe que os produtos de cabelo estão aqui em cima. A Cintia falou, tive um corte químico horrível por causa das tinturas que eram incompatíveis. Tintura nunca mais. Então, a coleguinha aqui perguntou sobre a tintura pra cacheadas. Se você usa a química do cabelo, por favor, não coloca tintura. Aqui a Cintia tá dando depoimento dela de que nunca mais tintura no cabelo. Então, a gente vai aprender com os erros nossos e os das colegas aqui nos comentários. Que estão compartilhando essa experiência aqui no YouTube, tá? Eu nunca coloquei tintura no meu cabelo, amiga. E a única forma de eu colocar tintura no meu cabelo é se eu parar de relaxar o cabelo. E aí, ela faz uma explanação um pouco maior sobre o corte químico dela. Ela disse que teve corte químico há dois anos atrás por conta de tintura. que ela não sabia de nada. E a menina da loja dos cosméticos perguntou o relaxamento que ela usava. Ela falou. E a menina deu a tintura pra ela dizendo que era compatível. É um corte químico horrível e hoje ela aprendeu a cuidar do cabelo. Não pinto e nem quero ajuda de nenhuma delas. Pra qualquer dúvida que eu tenho, corro pro canal de confiança assim como o da Thay. Ai, gente, obrigada. Eu entendi o que ela quis dizer e já aconteceu comigo também de... Eu não só ver isso, mas... Aliás, acho que várias pessoas, gente... Cara, eu também acho que já tenho algum comentário assim de... Aliás, ela tem um vídeo que ela fala que ela tava numa loja e um senhor abordou ela porque viu o cabelo colorido, uma senhorinha. E aí perguntando como ela fazia pra deixar esse cabelo colorido porque a netinha o cabelo não fixava. Porque viu ela na loja, viu o cabelo dela e foi perguntar pra ela. Porque provavelmente as meninas da loja não sabiam informar. E acontece muito isso de você não entender do negócio que você trabalha. Muitas vezes acontece de você estar na loja, óbvio, você vai o quê? Perguntar pra vendedora da loja. Ela trabalha ali o dia todo com aquela ali, os produtos quentes que saem. Você vai imaginar que essa menina tem o mínimo de conhecimento sobre aquilo que tá sendo vendido. Mas muitas vezes ela não tem. Então, o que é que você tem que fazer? Munir de informações sobre aquilo que você vai comprar. Procure pessoas que já usaram aquele produto, que tem um cabelo parecido com o seu, que mora numa região tipo a sua, pra você entender, ver o feedback dessas pessoas a respeito desses produtos. Ver o que dá certo e o que não dá certo na hora de comprar. Ao longo do vídeo, ao longo dos meus vídeos no canal, muitos de vocês já viram soltar várias vezes esse comentário no canal. Ah, eu vi no canal da Carol. Ah, eu vi no canal do Denison Diamond. Assisti a resenha, entendi a resenha e vi que aquele produto funcionava pra mim. Eu olho as resenhas pra ter uma noção do que vai funcionar ou não pra mim. E aquilo que vai funcionar pra mim, eu compro e muitas vezes eu trago pro canal, gente. Usar escala mesmo, eu só vou ter usar escala por causa de Carol, que é o Denison Diamond, tá? Porque eu não usava escala há muito tempo. Era uma marca que estava passando desapercebida por mim. E as resenhas deles, dos produtos, eu falei assim, esse negócio vai dar certo pra mim. E na maioria das vezes tem dado certo sim. Então é aquele negócio, procura um canal de confiança, procura pessoas que tem uma vivência próxima a sua, pra você acompanhar o produto. Já chega na loja de cabeleireiros, gente, mude de informação. Se você depender dessas meninas, você vai nadar, nadar e morrer na praia. Eu acho que eu já respondi esse direct, ela mandou esse direct vistagã. A Jessi Bito perguntou se ela queria saber se a máscara pigmentante da Camarion Color é compatível com cabelos com guanidina. Sim, é compatível com cabelos com guanidina. O resultado vai ser mais efetivo, tá? Se você tiver um cabelo descolorido. Aquela máscara é para cabelos descoloridos, porque a Camarion Color, em sua maioria, trabalha com cores fantasias. Ela tem um preto, que é o Viúva Negra, que é um preto, pra você que trabalha com cor fantasia, é ser um preto mais fácil de remover. A proposta do Viúva Negra é esse, ser um preto mais fácil de você remover. Mas se você quiser voltar pro preto, você tem um preto ali. E tem algumas linhas de castanhos e de ruivos, né? Que é a linha do Corujinha e outros tons de ruivo ali. Mas tem verdes, tem amarelo, tem azul, tem roxo. E sim, é compatível com guanidina, assim, tá? Você pode usar porque é máscara pigmentante, tá? É um creme de tratamento com cor, a linha da Camarion Color, basicamente. E ela também tem uns banhos de bile bem grandões também, que não são cor fantasia. Por que ela tá me perguntando isso? Porque ela já foi vítima de uma cabeleleira que disse que ela poderiza a coloração no cabelo e o cabelo deu ruim. Então, gente, como eu disse, não é só as funcionárias das lojas, não. Às vezes o profissional de beleza não entende do que ele tá falando, né? Podia ter feito um teste de mexe, a coloração, não ligar a fórmula. Como foi isso? Esse profissional de beleza não leu, não entendeu? Não conhece você naturalmente, né? Porque se é uma pessoa que acompanha o seu cabelo há muito tempo, já deveria imaginar que aquele tipo de coloração não funciona. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque muitas vezes o profissional, eles costumam acompanhar o seu cabelo e os produtos que eles usam. Então, sabe como aquela coloração vai desbotar, como aquele alisamento vai se proceder. Então, assim, complicado isso, né? Difícil. A Júlia falou que ela sempre gostou muito de guanidina, mas como ela gosta de fazer luzes no cabelo, ela teve que trocar de química. A Júlia é uma pessoa sábia, né? Porque ela sabe que não dá pra fazer luzes no cabelo descolorir se você tá usando a guanidina. Então, se ela queria uma química que fosse compatível com a descoloração dela, ela teve que trocar de química. Certíssima a Júlia e tá com o cabelo aqui que eu tô vendo no vídeo, ela é... Eu acho que ela é uma ondulada aloirada aqui, muito bonita. Você viu que eu respondi bastante, tá? Se você tiver mais alguma dúvida sobre como pigmentar, dúvida sobre alguns produtos. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham ficado desapontados com a ideia de Ah, que não pode fazer muita coisa quando você tem guanidina na cabeça. E de fato, é verdade. Deja, sente aí que essa é uma química ciumenta. É uma química que se você colocou ela, ela não quer mais ninguém na cabeça. Então, vamos ter consciência aí do que é o uso da guanidina. Em nenhum momento desse canal, a gente vai romantizar o uso da guanidina. E você viu nos comentários que passaram pessoas das mais diversas experiências. Desde pessoas com cabelos crespos que usam a guanidina pra obter um tipo de relaxamento, balalizamento. Até meninas que não têm fibras tão crespas, mais cacheadas, que buscam um cabelo mais solto, né? E pessoas que até mesmo pararam de usar guanidina pra que pudessem ter o cabelo da cor que desejavam. Então, é você entender o processo que você quer, o processo que você está e fazer a mudança adequada pra esse processo. Muito obrigada a todas vocês que comentaram, que eu pude usar as perguntas no vídeo. Que serviram aí de experiência e de feedback pra galera que tá assistindo. Ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Porque você já sabe, gente, que essa playlist é feita por vocês. O comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se esse vídeo foi útil pra você, por favor, compartilhe com os amigos e amigas. Deixe o joinha da amizade pra eu e o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Quando você deixa o joinha, gente, o vídeo é mais compartilhado por mais pessoas. Então, pra você aí que tá reclamando que não tá recebendo as notificações. Então, deixa o joinha pra que ele fique sabendo que, ó, ele gosta dos vídeos da Thay, tá? Nos vemos lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!